Bom, o vídeo de hoje, eu sempre estou fazendo aqui um conteúdo de games e humorísticos, e hoje o assunto é cega. Eu quero agradecer os 584 inscritos no momento, e que cresçam muito mais. E você pode pular esse vídeo e ir para uma outra parte. Eu vou simplificar o que eu quero falar, e depois entrarei em detalhes. Ok. Vamos começar falando sobre as novas regras. Primeiro, a mensagem. Se você gostar, repasse essa campanha. As ideias, as boas ideias, elas podem mudar e melhorar o mundo. O YouTube começou de uma boa ideia de duas pessoas, vou deixar o link na descrição. E se tornou essa coisa, essa plataforma gigantesca. E a campanha é, vamos nos unir, vamos nos tornar anunciantes. Não desista, você que é canal pequeno. Os canais que já tem mil inscritos, os que puderem, podem ajudar os canais pequenos. Como? Se tornando anunciantes. Porque as regras mudaram por conta que os anunciantes ficaram mais exigentes e, de certa forma, eles falam para o Google. Oh, vocês têm que mudar as regras, e eles mudam. E eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo, com as palavras. Sempre livre de arbítrio. O Google e o YouTube fazem o que eles querem. Os anunciantes têm o livre arbítrio de anunciarem onde eles quiserem. Você tem o livre arbítrio de acertar e de errar. Você recebe a oportunidade. Mesmo que você erra, você vai ter uma segunda, uma terceira e por aí vai. Se nós nos tornarmos anunciantes, veja a quantidade. São bilhões, dezenas de bilhões, centenas de bilhões de criadores de conteúdo do YouTube. Se nós nos unirmos e nos tornarmos anunciantes pelo AdWords e pelo AdWords Express. Se em um dia nós anunciarmos um dólar, ou três reais, ou um real, quem puder, isso se tornaria cem bilhões de reais. Isso ajudaria os canais pequenos. Então o YouTube teria os seus anunciantes grandes, empresas multibilionárias, e teriam um grupo de pessoas, os criadores de conteúdos, um número multibilionário de anunciantes. Imagina, em um dia, o YouTube arrecadar os seus criadores de YouTube, na faixa de cem, ou de um bilhão de dólares, ou de reais, ou de euros. Imagine isso. Como o YouTube que está dando a oportunidade a você ficaria contente? Como o Google ficaria contente? O Google abraçou a ideia dos dois que tiveram a ideia de criar o YouTube. E veja o que se tornou uma empresa enorme. Eu posso dizer. Sou um criador de conteúdo. Amo o que faço. Sou um anunciante do YouTube. E pretendo ajudar canais pequenos. Porque cada vez que eu anuncio, mesmo que o meu valor seja simbólico, ele é distribuído de forma equalitária. Ou da forma que o YouTube achar melhor. Para todos os canais. Isso inclui os canais pequenos. Todos que têm monetização. Então essa é a ideia. Se você gostar, repasse. Essa é a mensagem. Se você é um criador do YouTube. Se você ama o que você faz, independente do que seja. Se você segue as regras. Essa é uma excelente ideia. Para que nós cresçamos juntos.